Um treino normal, mas com uma visita especial. Quem apareceu na academia de futebol foi o presidente do Palmeiras, Paulo Nobre. Ele conversou com o técnico Ricardo Gareca e também com parte do elenco. O presidente está dando apoio, assim como a torcida também tem dado apoio durante os jogos. Enquanto a bola está rolando ali, está sendo o 12º jogador e está nos apoiando. O Palmeiras precisa mesmo de apoio, principalmente dentro de campo. Com o time desfalcado, Gareca ainda não conseguiu repetir a mesma escalação duas vezes desde que chegou ao clube. Não vou falar que isso está atrapalhando, mas nós sabemos que sempre é bom a repetição. A equipe vai pegando conjunto, vai ficando mais entrosada. Mas não é isso que está atrapalhando a gente vencer, não. A vitória por 2 a 0 no jogo de ida contra o Havaí deu uma certa tranquilidade para o Palmeiras. Agora o time comandado por Ricardo Gareca pode perder por até um gol de diferença, que ainda assim estará na próxima fase da Copa do Brasil. Mas a verdade é que esse jogo não é o maior dos problemas dos palmeirenses. Eles têm uma outra preocupação que está tirando o sono de muita gente. A gente está com a ansiedade de vencer no brasileiro, né? Então, às vezes a ansiedade atrapalha um pouco, mas os jogadores são experientes, sabem que tem que jogar naturalmente. Se está difícil para os jornalistas entenderem os pensamentos de Ricardo Gareca até agora, parece que os jogadores não estão tendo tanta dificuldade assim para entender o técnico argentino. Muito pelo contrário. parecem é estar agregando novos conhecimentos de espanhol. É um pouquinho, boa energia, algumas palavras somente. R$ 1. R$1. R$ 100.